Para que a gente possa começar esse sorteio, o pessoal em casa na adrenalina. Paula, tudo bem? Mão tá boa aí pra mexer. Laura, tudo certinho? As oito bolinhas já estão aqui, né? Pode começar a mexer. Quem será o primeiro? O primeiro vai ali pra chave 1, onde tá em amarelo. Deixa eu dar uma ajudinha? Você tá muito leve. Vamos misturar isso aqui, porque o pessoal gosta que misture bastante. Ó, tira daqui, bota lá. Agora é com você. Pode tirar o primeiro sorteado aí das quartas de final da Copa do Brasil, que vai pra aquela chave 1 ali, ó. Bahia! Ou Bahia, hein? Faz até de CBF. Será que vem de novo pro Bahia? Galera do Nordeste, representante do Nordeste. Bahia só chegou até as quartas de final da competição. Pode ser que passe pra semifinal, hein? Muita força. Deixa eu te ajudar. Quem será? Já sai o adversário do Bahia, né? Então o primeiro confronto já vai ser definido agora. Olha a mão aí, menina. Com você. Com você. Quem será? Grêmio! Grêmio é o segundo maior ganhador da Copa do Brasil, com cinco títulos. Foi o primeiro campeão da Copa do Brasil. Bahia e Grêmio. Duelo de tricolores, hein? Pessoal do Sul, pessoal que esperava a Grenal, não vai ser dessa vez, hein? Pra onde vai agora? Chave 2 aqui desse lado, né? Num chaveamento que aí, que saíram nesse próximo chaveamento aqui, só se encontram na final com o Bahia e o Grêmio. Vamos lá, Paula. Deixa eu, ó. Com você. Com você. Quem será? Pro outro lado do chaveamento, né? Próximo confronto. Deixa eu ver, eu fico numa adrenalina danada. Atlético Mineiro, Galo, das Minas Gerais, campeão uma vez. Ganhou o clássico na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. Tá aqui, ó. Na chave 2, do outro lado do chaveamento. Confronto. Quem será que vai pegar o Galo nas quartas de final da Copa do Brasil? Hein? Será que teremos clássico? Vamos ver. Cruzeiro e Atlético ou não? Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Cruzeiro. O maior ganhador da competição. O último campeão. Clássico estadual. Tá aqui, ó. O Marques e o Marcelo de Jean, os dois juntinhos ali. Vão voltar abraçados pra Belo Horizonte, amigo. Já combinando. Como vai ser esse confronto? Vai parar, Minas Gerais, hein? Agora voltamos pro outro lado da chave, né? Chave 3, lá embaixo de Bahia e Grêmio. Atlético Paranaense, nosso campeão sul-americano, embaixo ali do Bahia e do Grêmio, representante do Paraná, região sul do país. Vamos lá, quem será? Temos só mais três? Então quem será? Pode ser um duelo rubro-negro contra o Flamengo. Pode pegar o Internacional, Palmeiras. Ou... Não, só esses três, né? Flamengo, Internacional ou Palmeiras. Ainda estão aqui nas bolinhas. Ih, rapaz, eu acho que é duelo rubro-negro, hein? Flamengo, duelo rubro-negro. Esse duelo que já teve uma final em 2013. Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo, tricampeão da competição. O Atlético já chegou numa final, ainda não tem o caneco. Belo jogo também. Ficam ali embaixo de Bahia e Grêmio. Atlético Paranaense e Flamengo. E para o outro lado da chave, eu acho que não tem surpresa, né? Teremos um clássico nacional entre Internacional e Palmeiras. Palmeiras e Internacional. Aqui na chave 4, embaixo de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Bom, confrontos definidos, né? Todo mundo pegaram as imagens. Tudo certo. Confrontos definidos de quartas de final. E daqui a 15 minutinhos a gente tem o sorteio para os mandos de campo. Quem será que vai jogar a primeira partida em casa? Então... É bem-vinda, tá?